Quais anjos cantam comigo A canção de um pai e fim Seja como for, não é sobre dor É sobre amor Quais anjos cantam comigo A canção de um pai e fim É sobre sacrifício Esses rituais eu não sou bastante Filho, eu quero proteger o que é importante Se sacrificar por humanos e então comprá-los com o seu sangue É nosso dever salvar o quanto antes Meu pai Você está calado, eu sinto medo aqui Sinto os pecados em mim Então desci No meio da escuridão Iluminei Só você sabe o que eu passei Iê, 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 iê Suportaria porque você é meu filho Naquela dor nem lembro mais Até meus amigos fui Dei a eles minha luz Mas doeu quando tive que partir Eu peguei o nosso planetinho azul Por isso eu me entreguei na cruz Eu sempre estive em ti O que se passou, filho, eu vi Você os libertou E muitos iriam te seguir O homem corrompeu a imagem Mais resgatada foi agora A imagem é você O amor e o perdão Já não estão mais em falta Eu os ensinei a não carrega mais Você foi e pode mostrar quem somos Sua missão Revelou o simples acesso ao meu trono Sem religião Vocês podem ser um pouco duros às vezes Os que me conhecem irão falhar Seu mente pela fé poderão crescer Sempre escolher um amor ao invés de odiar E não importa quando a sua vida parece difícil Sempre prefiro encarar tudo com um sorriso E mesmo quando a tua pecados errou Filho, eu te perdoo Nós somos iguais O inferno já sabe do que a gente é capaz Yeah A gente é do tipo que cala Quem duvida quando vai e faz Você foi e fez Eles não duvidam mais Como um abraço de um pai O mundo agora está em paz Pelo seu nome Agora eles poderão ver se Satanás Sentimento Que carreguei Nessa cruz Que suportei Disseram Deus provar a humildade Descer esse mundo de perversidade E sabe pai Nunca irão saber minha dor Pois no universo Só você sabe o que eu passei Meu filho do trono eu chorei Pai, então me prometa Que meus sacrifícios salvam toda essa planeta E eu, eu prometo Saiba que te ver morrer Foi minha decisão Mas se foi nossa Sabia que suportaria Porque você é meu filho